Gente, bloquear ligações insistentes de telemarketing e também de empresas de telefonia é um direito aí garantido por lei ao consumidor, viu? Aqui em Mato Grosso do Sul, pra vocês terem uma ideia, mais de 11 mil telefones foram bloqueados. A lei estadual de número 5.319 de 2019 garante que o consumidor não pode ser constantemente incomodado por prestadoras de serviços de telecomunicações. Seja de telefone móvel, fixo, TV por assinatura e serviços de internet. Também por instituições financeiras como operações de empréstimos consignados. O sistema, integrado à função não perturbe da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, promete trazer sossego a quem é importunado pela insistência dos atendentes de telemarketing. São vários tipos de produtos, serviços e publicidade que são apresentados aos nossos fornecedores e muitos dos nossos, aliás, aos nossos consumidores. E muitos dos consumidores não querem, eles não querem essa ligação, não querem receber essas ligações, não têm interesse no produto, no serviço. Isso acaba trazendo um transtorno muito grande. E, na sua maioria das vezes, acaba recaindo aqui no órgão, no PROCON. A ferramenta é 100% gratuita, disponibilizada através do site procon.ms.gov.br ou diretamente através do site da blocktel.ms.gov.br. Ali vai ter todos os dados que esse link pede para que esse consumidor possa estar fazendo o seu cadastro. Então, o nome, completa o endereço, os telefones que ele quer que seja bloqueado. E não pode ultrapassar de três linhas telefônicas. Pode ser o móvel, pode ser o fixo também. Então, tem que ser, o máximo é de três linhas telefônicas que você pode pedir para bloquear. E também, um detalhe importante, todos esses telefones que você for cadastrar dentro desse link, tem que ser do 067. Porque só vale dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Agora, ele bloqueia a nível de Brasil. Então, é muito simples o consumidor fazer o seu cadastro. No link tem todas as informações. O dia que ele quiser deixar de se cadastrar também. Mesmo após o consumidor fazer este cadastro, ainda assim, algumas empresas podem persistir e ignorar a vontade do consumidor em não ser mais incomodado. E se isso acontecer, o consumidor pode gerar uma denúncia que pode, inclusive, acarretar em altas multas. Após o cadastro, o consumidor pode receber ligações por apenas mais 30 dias. Passado este prazo, ele já pode abrir o processo administrativo. A partir do 30º dia, se ele receber essa ligação, essa chamada indesejada, o consumidor pode fazer essa reclamação. Abre essa reclamação no mesmo link onde ele fez o cadastro. Que é importante que ele informe o nome da empresa, a data, a hora, o nome do funcionário que fez a ligação. E quanto mais detalhes ele colocar ali nessa reclamação, melhor vai ser pra poder abrir o processo administrativo contra essa empresa. Que pode culminar em uma multa, hoje, de até 400 enfermes. Que isso dá em torno de, dá mais de 16 mil reais contra essa empresa. Em Mato Grosso do Sul, é cada vez maior o número de bloqueios de telefones através do sistema Bloctel do Procon do Estado. De maio até o início de outubro deste ano, já foram bloqueados 11.070 telefones aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Setembro foi o mês que mais teve solicitações, com 179 pedidos. Na sequência, vem o mês de agosto, com 152 pedidos. E depois, o mês de junho, com 138 solicitações. Mais de 700 empresas de telemarketing estão cadastradas na lista do Bloctel para a identificação e bloqueio das ligações, sempre que solicitadas pelo consumidor.